A questão número 27 é uma questão de logaritmo, ele pede para você calcular essas três expressões aqui e colocar na ordem, olha só, considere os números A, B e C a seguir, então está aqui o número A, o número B e o número C, tem que calcular? E aí acontece o seguinte, a correta relação de ordem entre os números A, B e C é, esse é menor que esse, menor que esse aqui, maior, então a gente tem que descobrir quem é A, quem é B e quem é C para poder responder isso aqui, então vamos calcular isso, o A vale isso, logaritmo de 27 na base 25, vezes logaritmo de 5 na base 4, vezes o logaritmo de raiz 2 na base 3, quem são esses logaritmos? É, você não sabe de cabeça quem são esses logaritmos, mas você pode simplificar, a ideia é que aqui vai simplificar tudo, então vamos calcular isso aqui, aqui está o A, é essa expressão, a gente tem aqui o logaritmo de 27 na base 25, a gente tem que fazer mudança de base, né? Vamos passar todo mundo para a base 10 aí, o que que é log de A na base B? Log de A na base B é a mesma coisa que log de A sobre log de B, uma das primeiras fórmulas de logaritmo, né? A fórmula da mudança de base, então vamos usar aqui, isso aqui é log de 27 sobre log de 25, log na base 10, eu passei todo mundo para a base 10 aqui, aqui a gente tem log de 5 sobre log de 4 e aqui a gente tem log da raiz de 2 sobre log de 3. Calma aí que não acabou, quem é log de 27? Agora você vai ter que usar a transformação em potência, né? Você vai usar isso aqui agora, log de x elevado a y, o expoente desce, né? Quando você tira o log, vai ficar y vezes o log de x, é outra fórmula básica dos logaritmos e vamos fazer isso aqui, todos os números aqui vamos transformar impotências para poder simplificar, né? Fazer o que foi feito aqui nessa fórmula. Então, olha só, 27 é 3 ao cubo, então log de 27 vai ficar 3 log de 3, o 3 vai descer, né? Aqui, ó, log de 25, 25 é 5 ao quadrado, então quando você tira o log, o 2 vai descer, né? O expoente 2 vai descer, então isso aqui vai ficar 2 log de 5. Aqui a gente tem o log de 5 e 4 é 2 ao quadrado, então quando você tirar o log vai descer o expoente 2, né? Vai ficar 2 log de 2. E aqui log da raiz de 2, olha, raiz de 2 é 2 elevado a meio, então o expoente aqui é meio, então o meio vai descer, vai ficar meio aqui, ó, vezes log de 2 sobre log de 3. E agora vai cortar um monte de coisa, né? Olha aqui, log de 3 vai cortar com log de 3, esse log de 2 vai cortar com log de 2, log de 5 aqui também. O que que tem aqui? 3 no numerador e 8 no denominador. Então isso aqui dá 3 oitavos. O A vale 3 oitavos. 3 oitavos. Então o A vale 3 oitavos. Tem que fazer a mesma coisa aqui e aqui, né? Olha só, log na base N, do log na base N da raiz enésima da raiz enésima de N. N é um natural maior que 2, tá? É pra você não ter zero aqui, provavelmente. Log de zero não pode, né? Log do número negativo não pode, tá? Então tem que calcular isso aqui. O B é essa continha agradável aqui, né? Log na base N disso aqui. Isso aqui, por sua vez, é o log na base N disso aqui. Olha só, primeira coisa, vamos dar um jeito nesses radicais aqui. Isso aqui é a mesma coisa que N elevado a 1 sobre N, que por sua vez está elevado a 1 sobre N. Não é isso? Raiz enésima da raiz enésima. A raiz enésima é elevar a 1 sobre N. Mas como você tirou a raiz da raiz, então você tem expoente se multiplicando. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que N elevado ao quê? Ao produto dos expoentes, que vai ser 1 sobre N2. 1 sobre N2. Então o expoente do N aqui é 1 sobre N2. Então isso aqui vai ficar assim. Log na base N do log na base N de 1, opa, N elevado a 1 sobre N2. Isso aqui. Então só eliminei os radicais e transformei nesse expoente aqui. Tá. Agora a gente tem o log na base N. Como é que a gente faz log na base N? Olha só, log na base X, opa, log de X na base Y. Fórmula de transformação. Isso aqui é log de X dividido por log de Y. É log do número dividido pelo log da base. Vamos fazer isso aqui. Aqui a gente tem log na base N. Esse aqui a gente deixa assim por enquanto. Log na base N. E vamos trabalhar com esse aqui. Isso aqui é o log da base N dessa expressão. Então isso aqui vai ficar transformando tudo em logaritmo decimal. Isso aqui vai ficar log de N que está elevado a 1 sobre N2 dividido por quem? Pelo log de N para fazer a mudança de base, né? Pelo log de N. Pronto. E agora a gente faz esse expoente 1 sobre N2 descer. Então repete isso aqui. Log na base N. Então esse numerador aqui. Isso aqui vai ficar 1 sobre N2 vezes log de N. N. E está dividido por log de N aqui. Pronto. Esse log de N vai cortar. Vai ficar log na base N de 1 sobre N2. Então log na base N. E esse 1 sobre N2, vamos transformar? 1 sobre N2 é a mesma coisa que N elevado a menos 2. Não é isso? O N está elevado a menos 2 aqui. Então isso aqui vai ficar N a menos 2. Tá. Quer fazer o que primeiro? Vamos fazer a mudança de base? Isso aqui é log na base N disso. Então isso aqui vai ficar log disso dividido por log de N. Então vai ficar log de N a menos 2 dividido pelo log de N. Fiz aqui a formulinha da mudança de base, né? E log de N elevado a menos 2, o menos 2 é expoente. Ele desce. Então vai ficar menos 2 que desceu. E aqui vai ficar log de N sobre log de N. O log de N vai cortar. Isso aqui vai dar menos 2. Então o B dá menos 2. B é igual a menos 2. Então o B dá menos 2. Olha só. Essa expressão tem três variáveis. A, B e C. Temos aqui A, B e C. Então a gente pode colocar aqui A, B e C e sair mexendo, usar fórmula de log, transformação de base, log da potência e tudo mais. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular isso aqui fazendo uma substituição de variável. Já que eu vou ter que calcular o log aqui de qualquer jeito, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de trabalhar com A, B e C, Eu vou trabalhar com variáveis X, Y e Z. Eu vou chamar o A de 10 elevado a X. Eu vou chamar o B de 10 elevado a Y. E eu vou chamar o C de 10 elevado a Z. Eu posso fazer isso? Posso fazer à vontade. Olha aqui. Eles não são zero, né? Eles são negativos. Até podia ser negativo. Olha só. Olha só. Ninguém pode ser negativo aqui. Sabe por quê? Porque se você tiver números negativos elevados a expoentes que eventualmente podem ser irracionais, você não pode elevar um negativo a um irracional, né? Senão vai dar um número complexo. Tá, então eu vou fazer isso aqui. O A é 10 elevado a X, o B é 10 a Y, o C vai ser 10 a Z. Todos são positivos aqui nessa brincadeira. Então eu vou trocar o A, o B e o C por esses números aqui. Ou seja, para cada valor de A existe um X correspondente e cada valor de X vai te dar um A correspondente. Isso aqui é uma transformação biunívoca, né? De um para um. Então eu fiz essa mudança de variáveis. Agora, então, a nossa expressão vai ficar assim, ó. A sobre B. A sobre B. Olha para cá. O A sobre B é 10 elevado a X dividido por 10 elevado a Y. Que eu vou escrever assim. Isso aqui é 10 elevado a X menos Y. É porque o A vale 10 a X, o B vale 10 a Y. Quando você fizer A sobre B, vai ficar, repete a base e subtrai os expoentes. Vai ficar 10 elevado a X menos Y. Isso vai estar elevado ao log de C. Mas quem é o log de C? Olha só. O log de C é Z. Olha só que interessante. O log de A, eu chamei de X. Da mesma forma como o log de B, eu estou chamando de Y. E o log de C, eu estou chamando de Z. Então isso aqui é a substituição de variáveis que a gente fez. Que equivale a essa, né? Isso aqui é a mesma coisa que isso. Então aqui você vai ter elevado ao log de C, o log de C é X. O log de C está aqui, o log de C é Z. E aqui está multiplicado, aqui vai ficar a mesma coisa. B sobre C, B sobre C é 10 elevado a Y menos Z. 10 elevado a Y menos Z. Mas isso está elevado ao log de A, que vale X. E aqui a gente tem C sobre A, C sobre A. Isso aqui é 10 elevado a Z menos X. 10 elevado a Z menos X. Que está elevado ao log de B, que é Y. Isso aqui vai ficar 10 elevado a quem? Esses expoentes todos aqui. O que vai dar esses expoentes aqui, hein? Eu vou fazer essa conta aqui embaixo. Olha aqui. Isso aqui vai ficar, você vai multiplicar os expoentes, né? Somente o produto dos expoentes. Olha só. Você vai ter X vezes Z. Aqui você vai ter menos YZ. Aqui você vai ter X vezes Y. Você vai ter menos X vezes Z. Você vai ter Z vezes Y. Você vai ter menos XY. Quanto é que vai dar a soma desses expoentes aqui? Olha só que alegria. Eu adoro fazer isso. XZ menos XZ. Aqui você tem XY menos XY. E aqui você tem YZ e menos YZ. Dá zero. Quer dizer, isso aqui é 10 elevado a zero. Que é 1. Claro, se você substituísse aqui fórmulas de logaritmo, fizesse todas as transformações e tudo mais, você ia ter também a situação que ia simplificar tudo e ia dar 1 no fim das contas. Mas essa mudança de variáveis aqui foi mais fácil. Então, o C vale 1. Então, essa é a relação entre o A, o B e o C. Quem é maior que quem aqui, hein? Então, o A, o B e o C têm esses valores aqui. Quem que é o menor? Quem que é o maior? O menor é esse aqui, é o menos 2, né? Esse aqui é o do meio, 3 oitavos. 3 oitavos é menor que 1. Então, vem o 3 oitavos e o maior de todos é esse aqui, é o 1. Quer dizer, é o B primeiro, menor de todos. Depois, vem o A. E o maior de todos é o C. Então, é isso que acontece. O C é maior do que A e o A, por sua vez, é maior do que B. Então, essa aqui é a relação de ordem entre eles. O B é o menor de todos, o A é o do meio e o C é o maior. Olha aqui, ó. Então, a resposta correta é a letra B de Bravo.